Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa quinta-feira, aqui em toa aqui no canal, tá passando rápido essa semana, vou trazer vários jogos que eu encontrei algum valor aqui pra gente operar nessa quinta, média completa de cartões, escanteios, bilhete simples, bilhete personalizado, diversas operações aqui vocês vão encontrar no meu canal, tá bom? Só peço aquele like caso você goste, caso você seja da tropa, já faça parte da tropa aí, pra fortalecer o meu trabalho, agradeço a cada um que acompanha e assiste aqui os meus palpites, sem vocês eu não seria nada. Já vou trazer vocês pro resultado que a gente teve na terça, mas antes, delay, roda a vinheta aí que a gente vai analisar agora os jogos dessa quinta-feira. Bom tropa, foi uma forra, tá? Eu posso dizer que foi uma forra a nossa terça-feira, embora o nosso bilhete pronto, a gente escolheu o palpite errado. Eu fui aí pra mais de cinco escanteios no jogo do Goiás, no bilhete pronto, e teve apenas quatro, por incrível que pareça. O Goiás sofreu pressão o jogo inteiro e não conseguiu fazer bastantes escanteios. O Goiás fez apenas um escanteio e o Universitário fez três. Então no total do jogo foram quatro escanteios, a gente foi pra mais de cinco, a gente também tinha ido pra menos de quatro gols, bateu porque foi um a zero, e a gente também foi pra menos, acho que foi no jogo do Barcelona ou foi no jogo do Atlético Mineiro, agora eu não lembro, mas eu fiz a operação junto com vocês no bilhete pronto, infelizmente deu red. Mas tem um recado muito importante, o pessoal que tá no grupo free pegou um green, então fechou o dia no zero a zero praticamente. Tá? Então se você não tá no grupo free, eu não sou muito de fazer marketing, mas é muito interessante porque lá a gente tem uma assertividade bem bacana, o pessoal que me acompanha lá sabe o que eu tô falando, a maioria das operações que eu levo pra lá normalmente são green. Então não tô prometendo green, deixando muito claro, mas lá a taxa de assertividade é bem alta porque eu só mando quando eu encontro o valor. Então se você quiser entrar, vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado pra você acessar lá o grupo free, fechou? Bora aqui então analisar os jogos dessa terça, como é que foi o nosso resultado. Na La Liga, pessoal, Real Sociedade Almeria, a gente só tomou o red dos cartões, a gente foi pra mais de três cartões, teve apenas três, um cartão amarelo e um vermelho, que conta com dois, então o total foi três. Menos de três escanteios, teve doze e a gente foi pra vitória do Real Sociedade, venceu por um a zero. Já no jogo aqui do Alnás, o robozão destruiu, hein? A gente pegou a operação simples aqui, a gente foi pra casa vence, venceu de virada por três a dois, a gente foi pro empate, anula pra bilhete personalizado, a gente foi pra mais de seis escanteios, teve onze, e a gente foi pra ambos levam cartão, teve oito cartões. Já que no jogo do Valladolid com o Barcelona, a gente foi numa zebra, dupla chance aí, Valladolid ou empate, o Valladolid venceu por três a um, porque era um jogo importante pra eles, eu avisei pra vocês, a cotação dessa operação simples tava um ponto oitenta e três. A gente também foi pra menos cinco gols, no final foi três a um, a gente foi pra menos oito cartões, teve apenas dois, e a gente foi pra mais de seis escanteios, teve oito. Então nesse jogo a gente também gabaritou. Outro jogo que a gente gabaritou cem por cento, foi o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Tanto a operação simples quanto o bilhete personalizado. A gente foi pra menos quatro gols, foi dois a um. A gente foi pra um handicap mais de um ponto cinco a favor do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense podia perder por até um gol de diferença, e foi o que aconteceu. Eles perderam por um gol de diferença, mesmo assim a gente venceu, a cotação tava um e cinquenta. No cenário de escanteios, a gente foi pra mais de seis escanteios, teve oito, e a gente foi pra mais de três cartões, teve oito cartões aí também. E aqui no jogo do Goiás foi aquele cenário que eu falei pra vocês. O único red que a gente tomou nesse jogo foi nos cantos. A gente foi pra mais de sete escanteios, teve apenas quatro. Então foi o único red que a gente tomou. O bilhete simples, a operação simples, a gente foi pra under menos de dois pontos cinco gols, no final foi apenas um a zero. A cotação tava um ponto setenta. Bateu essa operação simples aí também. Então nas operações simples o dia foi bem bacana, e nos bilhetes personalizados, quem soube trabalhar, acredito que tenha forrado também, fechou? Era isso aqui, já falei demais, bora lá analisar agora os jogos da quinta-feira. Vamos começar então pelo horário, às 14h30, na La Liga, o maior que enfrenta o Valencia. Duas equipes que estão em pontuações bem semelhantes, estão ali uma colada na outra na classificação. É um jogo importante, faltam aí três rodadas pra acabar a La Liga, então elas podem buscar aí algo na Liga Europa, ou até mesmo serem rebaixadas. Então é um jogo aí que tem uma certa relevância pra ambas as equipes. O maior que em casa vem de uma boa sequência, jogando em casa, e o Valencia, mais ou menos. O time do Valencia aí teve esse caso ali do Vinícius Júnior, que eu não vou cansar de repetir, porque racismo é uma coisa séria. Se eu tivesse uma camisa do Valencia aqui em casa, eu teria queimado essa camisa, tá? Sendo muito sincero com vocês. O maior que aqui, tropa, a cotação tá 3,30, contra uma cotação 2,40 ao Valencia. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, olha o resultado. O maior que tá em décimo segundo, 35 jogos, venceu 12, empatou 8 e perdeu 15, 33 gols marcados em 35 jogos, e sofreu 40, tá? Que com 44 pontos. Já o Valencia tá com 4 pontos de diferença, 35 jogos, venceu 11, empatou 7 e perdeu 17, 39 gols marcados, e 41 gols sofridos. A equipe do Valencia fez mais gols, e sofreu praticamente a mesma quantidade de gols sofridos ali que o maior que. O que é que eu vejo pra vocês, tropa? Eu vejo um jogo muito retruncado, eu vejo um jogo difícil, talvez eu operaria pra menos de 3,5, pra quem quisesse dar uma riscada, mas eu acho que a cotação tá ridícula. Eu até cheguei a olhar esse cenário pra vocês já, menos de 3,5 tá muito baixo, quer ver? 1,14. O que é que eu comentaria pra vocês aqui? Dupla chance é o Mallorca, tá? Jogando em casa, como eu falei, vem de uma boa sequência, ó, vem de 3 empates e 2 vitórias, a maioria dos jogos aqui vem de um bom desempenho, tá? E o Valencia fora, ó, vem com um desequilíbrio maior, vem de 3 derrotas, 2 vitórias, e olha só que coisa feia aqui embaixo, várias derrotas aí. Então, não tem como a gente operar a favor do Valencia nesse jogo, ainda mais porque vai jogar fora de casa. Por esse aspecto, eu operaria aí pra dupla chance ao Mallorca, jogando em casa ainda, tá? Dupla chance, ó, de 1,53. Tanto pra operação simples, quanto pra bilhete personalizado, eu computaria aí essa dupla chance a favor do Mallorca. Por incrível que pareça, a dupla chance tá pagando 1,33 por Valencia. Eu acho que é porque o cenário de importância do jogo é maior por Valencia, mas mesmo assim, eu vou computar a dupla chance pelo desempenho que o Mallorca vem tendo ali em casa, tá bom? Ó, de 1,53. No cenário de escanteios, o Mallorca tem uma média baixa de escanteios, 3,6, e o Valencia 4,9. Eu iria pra mais de 6 porque é um jogo relevante, pros dois, então eu iria pra mais de 6 escanteios, não vou operar a Under aqui. Já no cenário de cartões, 3,8 cartões aí do lado do Mallorca, contra 1,6 do lado do Valencia. O juiz que vai apitar esse jogo, tropa, tem uma média de 5,9 cartões por jogo. Pra ir tranquilinho, eu vou pra mais de 3. Quem quiser se arriscar, vai pra mais de 4 cartões, mas eu vou computar mais de 3 cartões aí pra vocês. Fechou? O nosso próximo jogo é pela rodada 32 da Premier, na verdade não é a 32, é que esses times estão com o jogo a menos, a gente já tá na rodada 37 aí da Premier, tá indo pra última rodada, mas essas duas equipes tinham um jogo a menos, então elas vão jogar agora essa rodada 32. Manchester United enfrenta o Chelsea às 16 horas. A cotação pro Manchester United 1,60, contra o Mod 5 aí pro Chelsea. Manchester United vem com uma consistência melhor, o Chelsea não vem bem, até fora de casa aqui, ó tropa, vem de 4 derrotas e 1 vitória, vem mal, a maioria dos jogos não marcou fora de casa, marcou em apenas 2, contra o Bonermont e contra o Arsenal, e o Manchester United aqui vem de uma sequência, vem com uma consistência bem melhor, 4 vitórias e 1 empate. A maioria dos jogos aqui não sofreu gol dos adversários, um cenário que é interessante, mas aqui é o Chelsea que a gente tá falando do outro lado, por mais que não venha numa boa consistência, é um time aí que tem camisa, né? Se a gente der uma olhada aqui, o Manchester United tá com 69 pontos, é um jogo importante pra eles, porque o Liverpool tá de olho nessa vaga aqui da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester United em questão de desempenho, 36 jogos, venceu 21, empatou 6 e perdeu 9, 52 gols em 36 jogos, tem uma média interessante de gols, e sofreu 41. Já que o Chelsea tá em 12º, 36 jogos, venceu apenas 11, empatou 10 e perdeu 15, que desempenho horroroso do Chelsea aqui nessa Premiere, hein? 36 gols marcados em 36 jogos, e sofreu 42. 43 pontos, não tem risco de ser rebaixado, e também não tem risco de pegar mais nada, é um jogo sem muita importância aí pro Chelsea, é um jogo mais relevante pro Manchester United. O que eu operaria, tá, tropa? Pra operação simples, ódio em 60, vitória seca, acho interessante aí pra quem quiser pegar, e pra quem quiser operar pra um under, menos de 4,5, pelo aspecto de ser meio que um clássico, né, tropa? O campeonato aqui em inglês, por mais que o Chelsea não venha muito bem, eles vão jogar de igual pra igual com o Manchester United, então, pra mim, eu vejo sem a vitória seca do Manchester United, mas eu não vejo uma grande goleada, eu vejo o jogo pra menos de 4,5 gols, tá, a cotação aqui tá 1,22, quem quiser operar pra mais de 1,5, veja o valor também, mas aqui pra bilhete personalizado, eu vou computar esse menos de 4,5 pra vocês, o mais de 1,5 tá, com uma cotação 1,17, eu prefiro pegar menos de 4,5 gols, fechou? No cenário de escanteios, o Manchester United tem uma média de 7,5 escanteios por jogo, e o Chelsea 5,2, eu operaria aqui pra mais de 6 escanteios, já no cenário de cartões, 2,4 cartões do lado do Manchester United, contra 2,5 do lado do Chelsea, o juiz que vai apetar esse jogo, tem uma média de 2,7 cartões amarelos por partida, é uma média muito baixa, é uma das médias mais baixas que eu já vi um juiz ter, 2,7 é bem baixo, eu operaria pra menos 6, quem quiser garantir um pouco mais, vai pra menos 7, menos 7, não sei quanto é que vai estar pagando, as odds ainda não estão disponíveis, mas menos 7 também, vai dar uma garantida melhor, tá, eu vou computar pra vocês menos 6, fechou? Nosso próximo jogo é entre o Sassuna e Atlético Bilbao, rodada 36 aí da La Liga, às 16h30, esse jogo já é importante pra ambas as equipes, já vou mostrar o cenário ali na classificação, antes vou trazer as odds, odds 3 aí pra vitória do Sassuna, contra o mod 2,45 ao Atlético Bilbao, o Atlético Bilbao vem com um desempenho um pouco melhor, o Sassuna em casa, é um time bom, não posso dizer que é um time ruim, fora de casa já não posso dizer que o Sassuna é bom, mas aqui como vai jogar em casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, e mostrando aqui mais pra baixo, é um time que até tem um equilíbrio, perdeu até alguns jogos, mas não é aquele time horroroso, que vem com uma race muito feia, de várias derrotas, jogando em casa ainda, não sei se eu operaria contra o Sassuna, já o Atlético Bilbao vem bem também fora de casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, se a gente puxar mais pra baixo, tem quase o mesmo cenário do Sassuna em casa, alguns jogos perdeu, então vejo um certo equilíbrio nesse jogo, na classificação que se a gente dá uma conferida, o Atlético Bilbao tá em 7, atualmente na Liga da Conferência Europeia, tá com essa vaga, 35 jogos, venceu 14, empatou 8 e perdeu 13, 46 gols marcados em 35 jogos, e sofreu 39, se vencer vai a 53, é interessante aí que vence, até porque o Girona e o Sevilha, estão muito próximos na pontuação, o Sassuna também, se o Sassuna vencer, por exemplo, é confronto direto isso aqui, se o Sassuna vencer vai a 50, só que o saldo de gols aqui, do Sassuna não é bom, o Sassuna tem 35 jogos, marcou 32 gols apenas, e sofreu 39, então mesmo assim, não ultrapassa o Atlético Bilbao, pelo saldo de gols, mas é interessante, vou falar para vocês que é interessante, o que eu faria aqui, para mim é jogo para menos de 3,5, jogo bem pegado, jogo faltoso, muito provavelmente, para cartão isso aqui, tem importância dos dois lados, eu operaria para menos de 3,5, até porque se eu não me engano, nos últimos confrontos diretos, a maioria deu menos de 3,5, a gente já vai conferir, menos de 3,5, 1,29, só deixa eu confirmar aqui, dá menos de 3,5, os últimos 4 de 5, deu menos de 3,5, eu operaria para menos de 3,5, com uma odd de 1,29, fechou? Para critério de operação simples, a gente vai operar em escanteios, o Sassuna tem uma média de escanteios, de 5,4, e o Atlético Bilbao 5,7, para critério de operação simples, a gente vai para mais de 8 escanteios, com uma cotação 1,53, já para quem quiser pegar no bilhete personalizado, vai para mais de 6 escanteios, já no cenário de cartões, o Sassuna tem uma média de 1,8, cartões amarelos por jogo, e o Atlético Bilbao 2,5, o juiz que vai para esse jogo, tem uma média de 4 cartões por jogo, eu operaria para mais de 3, pela importância do jogo, para ambas as equipes, então por isso, eu vou para mais de 3 cartões aqui na partida, Da Europa, a gente vai agora para a Copa Libertadores, fase de grupos, rodada número 4, o The Strongs enfrenta o Fluminense, The Strongs jogando em casa, esse jogo às 19 horas, a cotação vai estar bem parelha, são as duas melhores equipes aí, da fase de grupos, ó, de 2,80 aqui para o The Strongs, contra uma ó de 2,38 ao Fluminense, se a gente der uma olhada aqui, tropa, na classificação, nesse grupo, o Fluminense vem primeiro colocado, 3 jogos, 3 vitórias, vem muito bem, 9 gols marcados em 3 jogos, e sofreu 2, tem uma média interessante, mas o Fluminense vai jogar fora de casa, então não vejo o Fluminense fazendo tantos gols, até porque é com o segundo melhor colocado aí, da classificação, o The Strongs está em segundo, 3 jogos, venceu 1, e perdeu 2, 3 gols marcados, e 3 gols sofridos, a vitória seca do Fluminense, com aquela cotação, pelo futebol que a gente está analisando aqui, tem valor, é uma ó de alta, é, mas até com uma dupla chance, talvez esteja interessante, 1,36, estranho, tá, está com uma cotação baixa desse jeito aqui, sendo que está 2,38 aí, uma dupla chance ao Fluminense, enfim, a vitória seca ao Fluminense, a dupla chance deveria estar pagando um pouco mais, mas quem quiser fazer mesmo com essa cotação baixa, 1,36 a dupla chance ao Fluminense, eu vejo um certo valor pelo futebol que eles vêm apresentando, mas para mim também é jogo para menos de 3,5, tá, o Fluminense fora de casa, dos últimos 5 jogos, apenas um passou de 3,5, que foi contra o Fortaleza, que marcou 4 gols, e o The Strongs em casa, é uma equipe que segura até bem as pontas, dos últimos 5, 3 de 5, deu menos de 3,5 gols, eu operaria para menos de 3,5, tá, acho que o The Strongs vai tentar segurar muito o resultado em casa, porque é um jogo importante para ambas as equipes, eu operaria para menos de 3,5 por esse aspecto, ainda mais porque o Fluminense vai jogar fora de casa, tá, com uma cotação 1,33, eu operaria aí para menos de 3,5 gols, já no cenário de escanteios, o The Strongs tem uma média de 6,6 escanteios por jogo, e o Fluminense 5,2, para critério de operação simples, eu operaria para mais de 4 escanteios no primeiro tempo, a cotação está 1,61, para ser em mais de 4 cantos no primeiro tempo, e para quem quiser pegar bilhete personalizado, eu operaria para mais de 7, acho que vai dar mais de 7 escanteios aqui nesse jogo, pela média dessas equipes, no cenário de cartões, 1,5 do lado do The Strongs, contra 3 cartões do lado do Fluminense, o juiz que vai apitar esse jogo, tropa, tem uma média de 7, 7 cartões por jogo, é sem dúvida a maior média de cartões amarelos que eu já vi por jogo, de um juiz, tá, 7 cartões, eu operaria aqui para mais de 3, não tem como eu ir para a Under, com um juiz que apita em média 7 cartões por jogo, então eu vou para mais de 3 aqui, ah tropa, vamos lá né, lá vamos nós, lá vamos nós, internacional, internacional, metropolitanos da Venezuela versus o internacional, time brasileiro, que me faz passar raiva todo jogo, todo jogo, no último Grenal, no último Grenal eu fiquei puto cara, não foi nem com a derrota, foi porque eu tomei red aos 87, o Inter me inventou um gol, estava 3x0 para o Grêmio, que diferença fazia fazer um gol tropa, no final me deu red, porque eu fui para menos de 3,5, aos 87 eu tomei red, uma puta de uma sacanagem, mas enfim, inclusive a gente tomou red, porque foi o bilhete, fazia a parte do bilhete, esse menos de 3,5, mas vamos lá, vamos virar essa página aí, às 9 horas da noite, tem esse jogo entre metropolitanos e internacional, também a rodada 4 da Copa Libertadores, o internacional, a odd 1,50, de jeito nenhum eu me arrisco a pegar essa odd 1,50 ao Inter, pelo que eles vêm apresentando, contra o mod 6,50 ao metropolitanos, na classificação aqui ó, o internacional vem em terceiro, o Independiente Medellín está vencendo, então puxou agora o internacional para a terceira colocação, estava em segundo antes, já complicou mais ainda a situação do Inter, está com 3 jogos, venceu 1, empatou 2, 4 gols marcados e 3 gols sofridos, e aqui o metropolitanos em quarto, 3 jogos, 3 derrotas, marcou 3 gols, sofreu 7, o internacional vai ser obrigado a ganhar, vai ser obrigado aqui a no mínimo empatar, para ficar com um ponto, mas o bom mesmo era a vitória, que aí ele assume a primeira colocação, fica aqui com 8 pontos, o interessante é a vitória para o internacional hein tropa, eu não sei, eu não vou me arriscar mesmo o internacional precisando muito da vitória, eu sou colorado e não me arrisco, o que eu vejo aqui, jogo para menos de 3,5, o internacional é um time que produziu pouco aqui ó, em média 1 gol por jogo, não vou operar para mais gols aqui, muito difícil, eu vou para menos de 3,5, tá, menos de 3,5 aqui é o que eu vou me arriscar, se a gente vier aqui ó, menos de 3,5, está com uma cotação interessante também, a odd está 1,33, para mim é jogo para menos de 3,5 gols, o internacional jogando fora, o metropolitanos é uma equipe fraca, mas eu não me arrisco em operar, nem a favor do Inter, nem a favor de gols aqui nesse jogo, tá bom, menos de 3,5 aí para bilhete personalizado, para quem quiser fazer operação simples, menos de 2,5 aí a cotação está 1,93 eu acho, menos de 2,5 ó, 1,93, para menos de 2,5 gols para operação simples, fechou? No cenário de escanteios, o metropolitanos tem uma média de 3,5 e o internacional 4,7, eu operaria para mais de 3 escanteios para o internacional, o internacional precisa do resultado, provavelmente pressione mais, então é para mais de 3 escanteios aí para o Inter nesse jogo, tá bom? Já no cenário de cartões, 3,2 do lado do metropolitanos, contra 2,7 do lado do internacional, o juiz que vai apontar tem uma média de 5,3, eu vou operar para mais de 3 cartões na partida, fechou? E para finalizar aqui, agora é Sul-Americana, fase de grupos também rodada número 4, às 9 horas, o César Valerro enfrenta o Botafogo, o Botafogo é um time superior a esse César Valerro, que é o último colocado do grupo, a cotação para o César Valerro jogando em casa, está 5 contra o maior de 1,65 ao Botafogo, pelo que o futebol do Botafogo vem apresentando, na Copa Sul-Americana, eu buscaria essa vitória seca no ao vivo, de preferência, mas quem quiser fazer com uma operação simples, eu já vou adiantar, operação aí, essa vitória seca ao Botafogo faz sentido, a 1,65, se a gente der uma olhada, vocês já vão entender o porquê, o Botafogo está em segundo, 3 jogos, venceu 1, empatou 2, marcou 6 gols, tem uma média de 2 gols por jogo, e sofreu 2, já olha só o César Valerro, em um último colocado, 3 jogos, empatou 1, e perdeu 2, marcou apenas 3 gols em 3 jogos, e sofreu 8, é uma equipe que sofreu 8 gols em 3 jogos, então o Botafogo em questão de futebol apresentado, vem melhor que o César Valerro, o César Valerro em casa, vem com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e fora o Botafogo vem de 3 vitórias e 2 derrotas, mesmo assim eu fico com o Botafogo, quem quiser operar, operação simples, eu levaria para o ao vivo, de preferência, para buscar essa vitória seca, quem quiser fazer algo a favor, para bilhete personalizado, empate anula, empate anula, com uma cotação 1.25, eu faria também, menos de 3,5, eu também faria, pelo Botafogo jogar fora de casa, menos de 3,5, eu também faria, a cotação está 1.25, a mesma cotação do empate anula, mas eu vou computar, empate anula a favor do Botafogo, por ser um time superior, fechou? No cenário de escanteios, o César Valerro tem uma média de 5,7 escanteios, e o Botafogo 4,9, aqui tropa, eu vou operar para mais de 6 escanteios, e no cenário de cartões, 2,2 do lado do mandante, contra 2,8 do lado do visitante, o juiz que vai apontar esse jogo, tem uma média de 5,8, 5,8 cartões amarelos por partida, eu vou operar aqui também, para mais de 3 cartões, fechou? Sem muita enrolação hoje, direto e reto, esses são os palpites aí, para essa quinta-feira, muita cautela, sigam a gestão, e no bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 4,5 gols no jogo do Chelsea, e menos de 3,5 gols no jogo do meu internacional, a cotação para esse cenário está 1,62, é uma cotação interessante, para a gente operar nessa quinta, Léo, não quero operar com essa odd, coloca ali, acrescenta alguma coisa em escanteio, para dar uma valorizada na odd, pegar uma odd acima de 1,70, 1,75, beleza? Mas a gente vai para esse bilhete pronto, aqui nessa quinta-feira, fechou? Sem enrolação, se vocês gostaram, e curtiram os meus palpites, só fortalece aí no like, e se inscreva no canal, se não for inscrito. Tamo junto, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!